Lá embaixo, xerife! Fico de longe, garoto. Não se pode pescar com um barulho desses. O que acha disso? Sim, é um flagrante. Aquele urso bêbado. Está lembrado, John? Ele vai pegar a gente, Paul? Cale essa boca, senão vamos todos para o Beleleu. Sai, sai, sai. Aquele barulho afugentou os outros animais? Vou dar uma olhada. Não me diga o que fazer. Vou voltar para resolver o caso de Jim e acertar a recompensa. Tem que estar lá, o dinheiro está comigo. E não vai fazer nada? Sim, vou. Mas já disse, garoto, esse não é o meu serviço. Tenho outro caso por hora. Tão logo termine o que tenho por fazer, vou cuidar disto. Será fácil resolver, compreende? Sai! Deixa lá. Eu devia ter ficado vigiando, hein, Paul? Eu deixei você vigiando o xerife, seu idiota. Você vai dar outra chance para mim, não é, Paul? Da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Um menino te passa a pé e você é burro demais para agarrar ele. Ah, eu sei que eu posso pegar ele. Não zomba de mim. Ele precisa de uma boa lição para parar de se meter onde não é chamado. Deixa comigo, Paul. Você acha que é uma boa ideia? Sim, Paul, uma boa ideia. Você vai dar um susto nele. Vai preparar uma armadilha para ele. E se aquele garoto te machucar, você quebra a cabeça dele. Tá, eu faço isso. E faço bem feito, é. Confio em você. Vamos voltar para a destilaria.